Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino do reto do ânus, e neste vídeo eu quero falar sobre a mentira da limpeza ou desintoxicação do fígado e da vesícula biliar. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você encarecidamente, mais uma vez vamos nos unir, que eu sei que eu tenho amigos aqui no Prazer do Intestino, pessoas que sempre atentam às minhas convocações, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas, clica aí, tem um botãozinho que diz compartilhar, compartilha em grupo de WhatsApp, compartilha em grupo de Facebook, vamos fazer esse vídeo correr o Brasil e correr o mundo, vamos salvar vidas, através de um compartilhamento, não custa nada, e eu convido você, que não é ainda inscrito aqui no nosso canal do Planeta do Intestino, clica aqui embaixo onde diz inscrever-se, uma tarjinha vermelha que tem embaixo, é totalmente gratuito, vai aparecer do lado um sininho, se você quiser clicar para ativar as notificações, aí você vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos em primeira mão, ok? E eu gosto sempre de avisar que nós não somos patrocinados pela indústria farmacêutica, não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento, por nenhum tipo de alimento, não vendemos curso, não vendemos absolutamente nada. O nosso objetivo aqui no Planeta do Intestino é trazer informação de qualidade, com comprovação científica e totalmente gratuita, para pessoas que não tem condições de chegar em um especialista, ou não tem especialista na sua cidade, ok? Muito bem. Ah, e se também, antes que eu me esqueça, se você puder dar um like, dar um ok, dar um joinha aí, é importante aqui para o nosso canal, Planeta do Intestino. Primeira pergunta que eu gostaria de falar para vocês, que estão aqui conosco, ultrapassamos a marca de um milhão de inscritos no canal, isso aí deve-se a você, aos teus compartilhamentos, né? E a tua gentileza de poder fazer que chegue essa informação a muitas pessoas, e você fazer o bem a pessoas que vocês nem sabem que existem nesse mundo. Isso aí que é o interessante, que é o altruísmo do indivíduo, né? Você fazer o bem a quem não é seu amigo, quem não é seu familiar. Vamos continuar nesse desejo de continuar fazendo isso. Muito bem. A minha pergunta que eu digo para você é o seguinte. Eu me questiono muito sobre isso, eu gostaria de compartilhar com você essa minha dúvida. Por que é que o povo, que a população, não vou dizer do Brasil, do mundo todo, mas eu quero falar especificamente do nosso país aqui, é tão fácil acreditar em modismos, em picaretas, em invencionícios, às vezes algo que parece ser fácil de entender, mas não tem ciência nenhuma, do que acreditar na ciência, acreditar em pessoas especialistas, que talvez não são tão carismáticos, não dão tanta risada como as pessoas gostam de ouvir, que não fazem tanta propaganda. Por que é tão mais fácil acreditar no picareta do que a pessoa séria? Me pergunta isso aí. Desculpa a minha indignação, mas eu estou me abrindo para você. Por que é tão mais fácil acreditar numa mentira do que acreditar numa verdade? E essa história da desintoxicação do fígado, desintoxicação da vesícula, que tem muitos vídeos, muitas pessoas falando, eu não tinha nem pensado em ter que falar sobre isso aqui, falar em relação sobre essa mentira, que não tem comprovação científica nenhuma, são orientações totalmente informais, invencionistas da cabeça de um, que juntou com um invencionista da cabeça de outro e está passando adiante, isso aí está causando tantos males, mas eu fui obrigado a me manifestar, mesmo muitas pessoas já pedindo para eu falar em relação a isso, porque nessas últimas 14 dias chegou ao meu consultório e até avaliações de outros colegas, pessoas com problemas gerados por causa dessa falácia, dessa mentira, da desintoxicação do fígado e da vesícula. Primeiramente o seguinte, eu não quero aqui ficar dando ibope para uma mentira, eu não quero aqui ficar falando de receitas, que cada um acrescenta alguma coisinha aqui, que eu cheguei numa delas, a primeira vez que eu li, eu cheguei sinceramente a rir, como é que pode pessoas acreditar nisso? Essa dieta tem inúmeras, inúmeros, tem sete passos, sete dias, umas pessoas fazem em 14 dias, tem que começar usando óleo de rícino, que é um laxante irritativo que prejudica demais o intestino, ou a cáscara sagrada, ou sal amargo, e misturar com um suco cítrico, ou laranja, ou limão, e aquecer, e depois tapar o nariz, até isso tem, e você tomar, depois, numa segunda etapa, você ficar só com caldos à base de berinjela, de hortaliças, de legumes, até as 13h30 da tarde, depois não comer mais nada, depois no terceiro dia você tem que tomar mais uma dose de laxante, ou, durante seis dias, tomar só suco de maçã, porque descobriram-se que tem um ácido que pode ajudar a limpar, desfazer pedras na vesícula, ajudar na gordura do fígado, depois, no quarto passo, você tem que fazer uma lavagem intestinal com o enema, e aí vai, como eu disse, eu não quero dar ibope em relação a esta mentira, mas o que aconteceu nessas últimas duas semanas que eu tenho que relatar aqui? Tive a avaliação de dois pacientes com hipotensão severa, por dor abdominal severa, a pressão foi lá embaixo, pessoas que já eram hipotensas, por causa desses usos, desses laxativos, teve um paciente que me chamaram do hospital, com uma desidratação severa e dores abdominais intensas, e o paciente não tinha comunicado o que era, aí eu comecei a conversar, ele me contou que viu um vídeo, de um dito famoso das redes sociais, explicando sobre a desintoxicação do fígado e vesícula, e tinha tomado uma dose elevada de óleo de rícino, e no primeiro dia tinha feito uso do sal amargo, e teve um outro paciente grave, que teve uma laceração no reto, rasgou o anoderma, tentando fazer em casa essa lavagem intestinal com fritienema, ou com fosfenema, introduzindo para dentro essa ponteira, sem ter conhecimento nenhum de como faz, não chamou um técnico de enfermagem para ajudar, ou não foi num especialista para poder dizer, é assim que se faz, pegou uma orientação na internet, teve uma laceração com sangramento, quase rompeu a camada total do reto, teve sangramento, dor intensa, tivemos que fazer uma cirurgia, nesse paciente após uma lavagem intestinal em casa, pessoal, por favor, o fígado produz um litro de bile por dia, e isso deve continuar sempre produzindo, não é porque você vai fazer uma certa dieta, ou tomar laxantes, ou cuidar alimentação, 5, 6, 7 dias, que você vai desfazer uma pedra na vesícula, ou que você vai melhorar uma esteatose hepática, que é uma gordura de fígado, nós temos um vídeo aqui falando sobre gordura no fígado, clique e leia sobre isso aí, nós temos vídeos falando sobre pedra na vesícula, se tem como tratar sem cirurgia, o que pode causar pedra na vesícula, nós temos vídeos aqui no pré-intestino, clique nisso aí, ou digite isso aqui, você vai ver, coloque pedra na vesícula, doutor Fernando Lemos, gordura no fígado, doutor Fernando Lemos, como tratar uma pedra na vesícula, clique aí, mas assim, se você me disser para mim, que você tem pedra na vesícula, que você tem uma gordura no fígado, que você tem uma má digestão, que você vai decidir mudar os seus hábitos, parar de comer gordura, comer em menor quantidade, evitar bebida de álcool, evitar lanches, fazer caminhadas, perder peso, aí eu acredito que você vai melhorar dessas crises, tanto de pedra na vesícula, como essas crises de estufamento, de má digestão, mas não algo feito em 5 dias, 6 dias, 7 dias, ou até 30 dias, para você ter uma melhora, em relação a parte do sistema bilhar, fígado, vesícula, colédico, você tem que ter uma mudança, não tem o estilo de vida, você tem que perder peso, você tem que mudar a alimentação, ok? Mas não esse tipo de coisa, você vai causar um dano, para a sua vida, tem um vídeo que eu faço, 4 perigos dos relaxantes, tanto a cascara sagrada, como o sal amargo, como o óleo de rícino, são relaxantes irritativos, são falsos amigos, vão fazer você ter uma diarreia, sabe por quê? por agredir a mucosa do seu intestino, e o intestino, por sentir-se agredido, vai ter que começar a se movimentar, para eliminar aquele agressor, que entrou na mucosa, tanto do delgado, como no intestino grosso, e você vai começar a fazer isso, é como uma droga, você vai ficar dependente de uma droga, dessas com doses cada vez maiores, ok? Vai fazer um enema, vai colocar uma ponteira, dentro do seu reto, do seu ano, sem ter conhecimento nenhum, como você faz, e outra coisa, que eu vou explicar para vocês, como você faz uma limpeza, com fósforo enema, com flit enema, com enema glicerinado, que é essas lavagenzinhas do reto, você só afeta, e você só limpa a parte final do reto, e todo o resto do intestino, temos 8 a 12 metros de intestino delgado, de 2 metros a 2 metros 50, de intestino grosso de colo, você acha que vai fazer um enemazinho desse, você vai fazer uma limpeza, você limpa só o reto, você acha que tomando suco de maçã, você vai fazer alguma limpeza, por favor pessoal, compartilha esse vídeo, é uma mentira, não caia nessa, não caia nessa falácia, de limpeza, de desintoxicação, de fígado, que isso aí não existe, procure um coloproctologista, procure um gastroenterologista, pessoas de dores, pessoas com a sua especialidade, para poder te orientar, o que você vai fazer, aí nós vamos muitas vezes, orientar para um endocrinologista, para fazer uma dieta, para um nutricionista, vamos te orientar, como você tem que fazer, às vezes usar algum tipo de medicação, para melhorar a sua parte digestiva, a sua gordura no fígado, se tem pedra na vesícula, você vai ter que fazer uma cirurgia, não existe nada com comprovação científica, que desfaz algum tipo de pedra, na vesícula, você está entendendo isso? Então, eu não quero mais que pessoas, tenham danos sérios, na sua parte digestiva, sua parte intestinal, se enganando, com esses vídeos de redes sociais, mais uma vez, eu te convido, se inscreva no nosso canal, do YouTube, clica aqui embaixo, se inscrever, é gratuito, não vai gastar nada, e compartilhe esse vídeo, dá um like, dá um ok, que isso aqui ajuda o nosso canal, aqui que não tem patrocínio nenhum, e até um próximo vídeo.